Essa é a professora Maria das Graças Oliveira. A jovem Maria das Graças Santos de Oliveira nasceu na cidade de Maceió, capital de Alagoas, no dia 14 de fevereiro de 1966. Filha do considerado vereador Nivaldo Manuel dos Santos e Maria Esmeralda da Silva, viveu sua história de vida em Paripuera. A mesma foi casada em mãe de dois filhos, Janderson Santos Oliveira e Geisa Santos Oliveira. Professora das séries iniciais da Escola Alfredo Leandro Neto e também lecionou na Escola Dom Pedro I. A dedicação da estimada professora que foi ceifada pela morte prematura em 13 de agosto de 1990, no pleno exercício do magistério. Deixando assim um legado em seu nome na educação. A homenageada como patrona dessa instituição de ensino, aquela que contribuiu de forma positiva para a educação. E a valorização que permanece viva na memória da escola. Diante dessa comoção surgiu a homenagem a nossa querida e estimada professora. Ficando assim o nome da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Maria das Graças Oliveira. É a Prefeitura de Paripuera mantendo a homenagem prestada. Prestada é essa professora Maria das Graças Oliveira que sem dúvida alguma contribuiu e muito com a educação aqui do município. É Folha do Norte, Jornal do Povo, é Visão de Alagoas.